Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Cross sem carinho do Mika E cross debochada do Vague Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? Com a camisa 10 aí pro TN Beat Cross sem carinho do Mika E cross debochada do Vague Apoio, os guris são ruim Brasil Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Ela vem me dando sentadão Cadê a foto de vocês? Com a legenda de testão Cadê o nome dele? E na sua fila do lado de um coração Aconteceu alguma coisa E diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Teu ombro é todo o seu quando quiser DJ Igor Féu Que pena de ser terminada Achei que ia curar pra sempre Tô triste quando eu passo o texto Escuta aí o barulho do vídeo Que pena de ser terminada Achei que ia curar pra sempre Tô triste quando eu passo o texto Escuta aí o barulho do funhão O barulho do funhão Cross sem carinho do Mika E cross debochada do Vague Cadê a foto de vocês com a legenda de textão Cadê o nome dele na sua filha do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Teu ombro é todo o seu quando quiser Que pena de ser terminada Achei que ia curar pra sempre Tô triste quando eu passo o texto Escuta aí o barulho do funhão Que pena de ser terminada Achei que ia curar pra sempre Tô triste quando eu passo o texto Tô triste quando eu passo o texto Fala no mal de mim pra todas essas amigas Teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca Aconteceu, foi ao contrário Todas elas já sabiam Que eu sou cachorro nato Hoje me liga e pede pica Já que eu não tô mais casado Fala, tá assunto confirmado Que na sua vida sou problema pra caralho Muitas piranhas batendo a bunda no saco Não briga com essas amigas que nós tivemos e foi passado Tá assunto confirmado Que na sua vida sou problema pra caralho Muitas piranhas batendo a bunda no saco Não briga com essas amigas que nós tivemos e foi passado Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tô tentando me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Cross sem carinho do Mica E cross debochada do Vague É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Passou do cofre Que na sua vida sou problema pra caralho Muitas piranhas batendo a bunda no saco Não briga com essas amigas que nós tivemos e foi passado Oi, visão porra DJ faísca, caralho Vejo o homem na estante Livre, leve e solto Esse é o GLC Patrocinador das Beats Patrocinador das Beats É o DJ GF O FDC vai te ensinar como é que faz mulher Entendeu? O alfa do Mandela Cros sem carinho do Mica E cross debochada do Vague Tô lá na caixa Eu sempre avisto ela Lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca, 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 taca perereca que os menor te atravessa Braca 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 Br E sensação novinha Você é uma delicinha Pesso que um povo Chotissa Taca, 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 Taca Taca, Taca, Pereira É cá que os menós Te atravessam Taca, 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 Taca Chotissa Taca, 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 Taca Chotissa Perêreca, Perêreca, Perêreca Ver que você é famosinha Pereireca, Pereireca Que os menós DJ Igor Féu Fui lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Taca, 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 perereca que os menor te atravessa Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Insta, tu postou stories Caixa vai pro cá, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensar Peço por favor, deixa eu te ensar Peço por favor, deixa eu te ensar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensar Taca, perereca, que os menor te atravessam Deixa eu te ensar Perereca, perereca, que você é famosinha Perereca, perereca, meu perdão E se hoje é FDZ, eu vou botar uma tela É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher O THP tá tocando, isso é Mandelão GHP? Nossa putaria, nossa putaria é pra piranha Moleque ruim Caralho Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague Desculpa a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Desculpa a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Posso botar no portão, pode te namorar dentro do E30 Fumando ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Posso botar no portão, pode te namorar dentro do E30 Fumando ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Fumando ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Fumando ouvindo o som, tudo lacradão e o som, tudo lacradão DJ Igor Fel Sexo bolado com o carro em movimento Sexo bolado com o carro em movimento Vai passando a marcha enquanto eu vou tacando o dedo Sexo bolado com o carro em movimento Cross sem carinho do Mica e cross debochada do Vague Apoio, os guris são ruim Brasil Então vem de flecha que eu tô de oito Vem de flecha que eu tô de oito Vem de flecha que eu tô de oito Falou que ia fechar meu coração Falou que ia fechar meu coração Vem pra sentar do bem no mulher Vai passando na posição Vem pra sentar do bem no mulher Vai passando na posição Gente a dião, gente a dião Cheio de tesão, gente a dião Puxa um topo de quarenta Banda está firme no teom citão Vem pra sentar do bem no mulher Vai passando na posição Vem pra sentar do bem no mulher Vai passando na posição Cheio de odião, cheio de tesão, cheio de odião Pujo tão forte pareta, bota na pierre do campo citão Pujo tão forte pareta, bota na pierre do campo citão Pujo tão forte, bota na pierre do campo citão Meus beijos falou que as flechas é meu coração Então vem de flecha, que eu tô de oitão Vem de flecha, que eu tô de oitão White Fecha que o pô G White Fecha que o pô G White Fecha que o pô G Dj Dj Dj! E o Dj no Ser Steinerose Tá e piranha, dão play Pra escutar de Jaião tá ligado, vai segurando Vai segurando. Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague. Apoio, os guris são ruim, Brasil. Agora diz que precisa de um tempo pra pensar, não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca. Que se foda tudo, amor é mentira, não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira. Se o mar se foi, outras mil virão, com certeza em cima de mim ela senta. Amor é mentira, amor é mentira, amor é mentira. Não terá mais lágrimas, não vou ser mentira, não vou ser mentira. Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira. Não vou ser mentira, não vou ser mentira, não vou ser mentira. Não vou ser mentira, não vou ser mentira, não vou ser mentira. Se o mar se foi, outras mil virão, com certeza em cima de mim ela senta. B.J. Igor Fell B.J. Igor Fell Os amigos aqui da Penha É o PH, é o PH Os amigos aqui da Penha Da família PH Os amigos aqui da Penha Já vantra vantar pra ela, já vantra vantar pra ela, já vantra vantar pra ela. É putaria no complexo, no corpo, no corpo complexo, ela desce até o chão. Desce até o chão. Direito à calcinha Direito à calcinha Direito à calcinha Cross sem carinho do Mica e Cross debochada do Vague. Apoio Os Guris São Ruim Brasil Música 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 Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Vague Mika e cross debochada do Vague cross debochada do Vague Mika e 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 cross debochada do Vague E cross debochada do Vague Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sendo na madruma Eu taco mesmo, eu fando mesmo Lá perto de dentro, eu jogo dentro Eu taco mesmo, eu fando mesmo Lá perto de dentro, eu jogo dentro Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sendo na madruma Eu tava na rua da água De bloco e de radia Você me avistou do nada Chegou outros papinhos Acho que eu caio na lágrima Pediu pra aceitar Estava na gocada Baby, eu tava na rua da água De bloco e de radia Você me avistou do nada Chegou... Cross sem carinho do Mica E-Cross debochada do Vague Apoio Os guris são ruim Brasil Fala, Pairre Fala Pairre Fala Ô Ô Pr Pático P części wert severidade � эти Pente Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague. Sem parar, tu vai tomar, sem parar. Bota a mocinha na palha de que eu te deixo forte, pede com maldade, toma pó e pó. Bota a mocinha na palha de que eu te deixo forte, pede com maldade, toma pó e pó. Manda palha de pó e pó e pó. Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague. Apoio, os guris são ruim Brasil. Até o mesmo DDD. Então vem pra cá novinho que naturalmente vai acontecer. Bota a mocinha na palha de que eu te deixo forte, pede com maldade, toma pó e pó. Bota a mocinha na palha de que eu te deixo forte, pede com maldade, toma pó e pó. Banda a parede, põe, 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 põe. AJ Igor Velho Cross sem carinho do Mica e cross debochada do Vague É só pra pucas beber, então receba seu doce Vem bebe ela, taca tcheca, putaria na penúltipla Receba seu doce, receba seu doce Vem bebe ela, taca tcheca, putaria na penúltipla Receba seu doce, receba seu doce Tu tá no baile de favela, nova fala Tá no baile de favela, nova fala A tropa da baqueta hoje não vai te perdoar Tem a noz só bota pra babar Não tem que ver a noz só bota pra babar Não tem que ver a noz só bota pra babar O melhor doce tem que ser doce Você não vai perdoar Não tem que ver a noz só bota babar Na entrada é desligado Tem a noz só bota pra babar DJ Igor Fell Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto E a hora, uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje estou parando para relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha porque... Cross sem carinho do Mika e cross debochada do Vague Cinco por cento, cinquenta safada É cinquenta por cento, cinquenta safada Cinco por cento, cinquenta safada É cinquenta por cento, cinquenta safada Cinco por cento, cinquenta safada Você não sai da minha cabeça Como pode ir se te roube esta roubeira Que você senta no sol da noite Cinco por cento, cinquenta safada É cinquenta safada DJ Igor Fell Toda vez eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, baby? Será que é errado, baby? De todas as dores, poucas furaram E muitos acharam que eu não ia vencer Mas o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mantada Seis paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada, suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou sumir É, é, que tem muita grana Me esperando, eu não posso me distrair Eu tenho que me decidir No dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizesse amigo Mas sei que não é verdade Pra noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo mal tarde Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara Que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se cumpriu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava Cross sem carinho do Mica E cross debochada do Vague Apoio Os guris são ruim Brasil Eu e PH tá onde eu te gritar Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir É, é, que tem muita grana Me esperando, eu não posso me distrair Fala quem que te machuca No sofá da sala Te deixa malouca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que assim nem fica sem graça Quando três não passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela De minha cavala eu vou precisar de uma sala É só poder chamar atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma lela De a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse copo, eu sei que é pura ficção Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir É, é, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Já que tu quer putaria Pode vim que hoje tem Já que tu quer putaria Pode vim que hoje tem Isso é levão pra caralho, porra É DJ Devon Isso, piroque, isso Fazer putiano Caralho Que bunda que você tem Que bunda que você tem O movimento é esse Cross sem carinho do Mica E cross debochada do Vague Caralho alnız Caralho Que órgão Que barulha Que nasce Caralho Que barulha Que barulha Tu tá na reta do menor Que porta a mira laser Tá na reta do Teivão, que bota a mira ali Toma, bota, toma, soca, toma Oi, elas olham pro Teivão, só na intenção de pique Beijo, Igor Fell Toma, despercebata Parou, votou, vambora Toma, despercebata Toma, despercebata Uma linda boneca, ela encerra a pira Que tá aí, porém, ela é essa que, volta aqui, você Que você é bom pra caralho, porra É DJ Degual Isso, isso Guarda esse nome, guarda Guarda, canta, sacocinha DJ Degual, caralho É bom Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal